Não mora, Carol, não mora, não mora, vai sim, muito mora, sim. Meu Deus, cara, que legal, olha isso. Esse encantamento nosso por esse momento especial, mágico, único que a gente está vivendo foi transferido para cada detalhe do quarto, da decoração, na escolha de cada pequeno detalhe. E a gente está muito feliz com o resultado. É uma coisa... emociona, emociona a gente, emociona a gente. Senhoras e senhores, preparem-se, porque agora eu guardo. Olha que horror! Que horror! Meu Deus do céu! Que irado isso aqui! Eu acho que primeiro foram os móveis, que a gente começou a dar uma olhadinha, assim, ver o que a gente queria para o quartinho do José. E eles têm uma linha linda que eu me apaixonei. Quando eu mostrei para o Júlio, ele também se apaixonou. E dali a gente foi seguindo ao tema, que eu, depois que eu vi os temas que a grande gente tem, não podia ser outro que não fosse safário. E é emocionante, porque eu não, enfim, eu não tive, não tive um quarto. Então eu fico imaginando o que isso vai representar para o José, para as lembranças dele quando ele olhar para trás e ver todo o carinho que a gente teve na escolha do tema, de cada almofadinha, sei lá, de tudo, de tudo que a gente escolheu para ele. Quantas vezes a gente não vai passar por ali e sempre ver essa brinquedoteca e se encantar todas as vezes, porque ela ficou muito mágica, muito, muito bonita, muito bonita. Toda panela tem só... Quando a panela velha tem só tampa. Eu precisava tanto para ele casar, pensei que nem fosse mais acontecer isso. Você resolveu muito? Muito. Aí arranjou uma boa moça, uma boa família, que eu amo todo mundo. Oi, meu Deus, quem vai lá? Amo muito. Você ama ela? Quem você ama mais? Eu, Carol? Agora o quarto. Então assim, caraca, cara, eu demorei para ser pai. Eu demorei para achar essa mulher, mas valeu a pena cada segundo, cada demora, porque é um sentimento de uma imensidão, é um sentimento infinito de amor, de realização, de gratidão e que, meu Deus.